Oi gente, pode enxuzar a cabeça Sou slime, sou loário, conta ai Oi gente, vai gravar o vídeo de slime É a minha primeira vez fazendo slime E hoje eu estou aqui com papai E eu vou ensinar papai a fazer slime Mas antes, se inscreva no meu canal Ative o sininho e dê um like no nosso canal do Youtube Mari Ribella Primeiro coloca cola, depois o decorante, depois o glitter e depois ativa Você vai fazer com transparente, que é a própria para slime E o papai vai fazer com essa cola, que também é própria para slime Porém ela já vem com cor, não precisa botar nenhum tipo de corante Neon Neon, né? Estudando a possibilidade de botar glitter, mas não tem muito glitter Então vamos pensar no caso E a Mari vai botar glitter vermelho, né Mari? Cadê o glitter vermelho? Hummm, caiu aqui nos costos Quem vai começar fazendo? Eu Eu Vamos fazer junto, né Mari? Você faz lá Assim ali Coloca primeiro, Mari, para me filmar você colocar Ah É tudo? Não Cadê? 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 Meu irmão, Mari Tá bom, Mari? Tá bom É? Agora papai É um E o meu também Ufa Uau Olha só, Mari De cada dedo Hook Coloca a mão nesta Olha essa Coloca a mão nesta Muita boa Muita boa Muito boa Essa Isso aqui brisa uns com as agora é a hora do bicarbonato bota uma colherzinha de bicarbonato em cada a gente não sabe a quantidade uma colherzinha você não tá a gente não sabe a quantidade ou se vai dar certo uma colher vou colocar o levinho vai dois caminhões como eu pego muito meu pai que vai colocar para mim uma colher só mesmo só um pouquinho a colher deixa comigo a colher deixa comigo estou com medo não me sou enterrado não está errado não já chega misturar 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 para mim é legal vai mistura não pegando aqui ó você tem que misturar mais aí cara vai mexer aí a água coloca a cor e seu é mesmo vai e isso pede ajuda seu pai é isso que eu consegui aqui eu tenho que vai sair no cantinho pai olha meu já tá começando a pegar o ponto já tá começando a pegar o pontinho, tá começando a pegar o escuro essa cor aqui Mariano vai brilhar no escuro mas a minha é mais bonita, é da vermelha isso pareceu mais gelatino? e esse foi de barbear? é mesmo vamos vai colocar isso de barbear balança, sacode ver como a gente também não sabe a quantidade, bota pouco então vamos olhar aqui eu não sei não, mas pode ser que vocês tenham estragado o slime vocês botaram demais hein não consegue né? estragou e vai ficar macio é mesmo olha só fica no rosa clarinho né? ai que lindo, fica no rosa bebê né? ai meu pai também tá ficando, ai não vai ficar nenhum né? vai gente que lindo bota mais tinta pra ficar mais forte tá bom eu sei que tem que desgrudar mas tava bonito assim rosa bebê mexe, tem que mexer tá muito grudando ainda? tá tá bota mais um pouquinho de água boricada tá tá bom tá bom você tem que mexer, mãe mas eu tô mexendo tá aqui, tá aqui, tá aqui tá desgrudando? o meu não tá melequinha tu ainda? vou passar no seu cabelo, mãe? não, meu não vou passar no seu cabelo não senão é pra cabelo é assim, mãe não é nada acho que é tá desgrudando, crianças? o meu não ó, tá assim o meu não não, então não tá no ponto bota mais água boricada ó, deixa você sujar seu dedo em papel deixa sujar, mãe sujar? não não o que é de papel fora? vai mexendo aí o seu, Mário o segredo é mexer mexer bem o meu parece que tá pegando ó, ó tá começando a pegar o meu também, né? o meu também olha o meu também tá começando a pegar, tá? eu botei mais tinto pra ver se fica mais escurinho deixa eu ver o meu bota mais água? obrigada deixa eu ver o meu deixa eu ver o meu vamos lá vai, mexe 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 com força vai, vai agora vai jogar olha o meu dedo tá começando aí eu também é isso aí misturar bem é um aqui tá brilhando isso aí não pode gostar em boca mas não pode falar relaxa mas não tem problema vai sair vai vai aperta o glitter tem mais aqui ó pega tudo pode tudo isso e eu vou ficar aqui também aqui ó tem mais do que te ajudar o que tem mais o que deixa para mim a minha comida é a sua nem precisa colocar nada o maravilha é oi mas ela não tem um ponto com oi 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 a mulher vai colocar também essas bolinhas de isopor maneiro são coloridas ajuda ela aí eu vou colocar como é que você coloca o que é assim que eu faço aqui na tampa pronto ela mas ela mas ela tem um grudado e uma pessoa ficou bom toda brilhosa agora vou botar bolinha para ficar muito grande tem que botar muita bolinha botar mais bolinha aí eu vou dar um foco na minha agora a minha tá mais bonito e gente coloque nos comentários qual ficou a gente mais bonita minha ficou não tem nenhum efeite é o mesmo que a minha do grupo do grupo a minha tem efeite a minha da barba só é isso aí vai me da barra tá cheio de bolinha de louco na mesa legal né gente passa aqui ó é muito bom isso acontece que me gostou é tá duro tá dura não é assim mesmo fica dura ou mole tá aí nada eu acho que ela vai com muita coisa eu quero mais isopor eu quero mais isopor força força mas vai agora eu acho que ela enfiar dentro do pote também tá um susto o outro aqui é o cabelo vai bota o cabelo para trás abre ela para ver como eu vou fazer uma bolinha bolinha a soltar a linha pode abrir vai que não é assim 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 virou virou eu quero mais isopor Parabéns pro meu pai! Parabéns pro meu pai! oi trolando e e e o o o o o olha o 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